Um miliciano armado e violento, colocava terror em tudo quanto é canto. De acordo com a polícia, ele também era conhecido como Borel. Tinha 40 anos de idade e morreu baleado pela polícia. Põe no ar! Da janela, moradores gravaram o momento em que o miliciano já baleado é colocado na caçamba do carro da Coordenadoria de Recursos Especiais Acóre. Denis Monteiro Marques, também conhecido como Borel, tinha 40 anos e era um dos alvos da operação de combate à milícia da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a DRAC. Os agentes foram até a comunidade da Musema em Jacarepaguá, na Zona Oeste, para investigar o grupo paramilitar que atua na região. Segundo a polícia, no momento em que os agentes chegaram ao apartamento que servia de esconderijo para o criminoso, Denis teria feito vários disparos contra a equipe. Na troca de tiros, ele acabou sendo baleado. Foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele transitava ostensivamente, de forma armada, sempre impondo terror, deixando as pessoas numa situação de segurança, por meio de extorsão, cobrança de taxas, enfim. As conhecidas práticas ilícitas que a milícia comete normalmente. Os policiais também apreenderam uma pistola, munição, caderno com anotações da contabilidade da milícia e dois aparelhos celulares. As investigações revelaram que Denis liderava um grupo paramilitar que atua em duas comunidades da Zona Oeste, Musema e Rio das Pedras. Segundo denúncias de moradores, ele sempre andava armado e era muito violento. Antes de fazer parte de uma das maiores milícias do estado do Rio, o criminoso trabalhou para o tráfico de drogas na Rocinha, onde também praticava crimes de extorsão e sequestro. A troca de lado teria ocorrido em meados de 2017. Antes disso, o bandido atuou ao lado do traficante Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem. Nem foi coroado dono da Rocinha em 2004. Por quase uma década, foi o traficante mais procurado do Rio, até ser preso quando tentava fugir do cerco da polícia. Enquanto isso, o ex-aliado de Nem buscou refúgio na área da milícia. Em 2019, a comunidade da Musema foi palco de uma tragédia. 24 pessoas morreram depois do desabamento de dois prédios. As construções eram clandestinas e tinham sido negociadas por meio de transações imobiliárias ilegais feitas pela milícia local. Com a prisão de alguns suspeitos, Denis, que tem 10 anotações criminais, ganhou posição de destaque dentro da milícia da Zona Oeste, até ser morto na operação. A parte de contabilidade dele, os cadernos e os celulares foram apreendidos pela Draco. Será instaurado um inquérito policial justamente para aprofundar as investigações com quebra de sigilo telemático, telefone, o que for necessário.